Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí de MSI, trazendo aqui o beta 1 desse Millennium 2. Esse beta é só pros colaboradores, beleza? Então você que já contribuiu com algum projeto meu aí de 3D na MSI, vai tá podendo jogar já com esse busão, com essas skins aí. Tem mais algumas outras skins, ainda não tem todas, mas já tem várias skins, dá pra curtir melhor o busão no jogo. Lembrando que é um beta, é um beta avançado, mas ainda falta bastante coisa, ele tá longe de ficar do jeito que eu quero. Tem 4 edições basicamente, duas versões de modelo e duas variações de som. Tem mais algumas variações de som, mas apenas duas serão mantidas, a Void e ZF. Tem o modelo 2011, que é esse daqui, com essas janelas altas aqui atrás. Tem algumas diferenças no interior também, o interior dele é um pouco mais moderno, segue a linha atual da Caio. E a outra versão, que é o mais antigo, de 2007, que tem as janelas assim, na mesma linha. O painel deles é basicamente o mesmo painel do Mondego. Ainda o painel vai ser alterado, algumas coisinhas, posição de alguns botões e algumas outras coisas, mas não tem muito o que mudar. A base é a mesma, inclusive nos ônibus reais, né? Várias coisas aqui no interior ainda vão passar por algum refinamento, um ajuste aí. Mas a essência tá aí. Eu apertei F1 e fui pra aquele laço que eu tava mostrando esse daqui, né? Tem que clicar nele pra mostrar o interior. Tentei trazer algumas diferenças também do interior pra eles. Como as cores dos ferros, posição do banco dos obesos ali, né? O banco especial reservado. E a texturização do interior ainda vai melhorar. Falta fazer aquelas faixinhas amarelas no piso, vocês estão ligados? Aquilo lá tem que fazer com muita calma, porque é bem detalhado. Eu gosto de fazer igual no Mondego, sabe? Que você vê as faixas mesmo. Então eu vou levar mais um tempo pra fazer. Então assim, eu decidi lançar esse beta sem isso. Porque de fato eu preciso mais tempo. E aí eu não quero também ficar segurando o busão tanto tempo, né? Já dá pra você jogar, né? Já tá bem legal na visão da câmera interna, pelo menos, né? A câmera da F1. Esse detalhe amarelo no piso logo logo vai vir em uma atualização. Bem como outras finalizações. O som ainda vai ser levemente alterado. O som do motor já tá bem legal, né? Eu gostei muito dos sons. A versão Voit aí é uma base do Nicolas Marcel. Obrigado por ter fornecido o som. Ele é do Chile, eu acho. Ele fez o som pro Mondego H, que é um mod privado dele. E liberou aí pra mim o som. Então, pô, obrigado mesmo pelo som. A gente troca umas peças também no 3D. E o som Voit... Quer dizer, o som Voit é dele, né? O som ZF é do Morph. Valeu o Robson Gomes por ter embutido o som aí, né? E alterado os scripts pra funcionar com ele. O som ZF ficou muito legal também. O ZF é o mais silencioso. Ele pende mais pro nosso view. O nosso view do que o som da Voit, que é um pouquinho mais escandaloso. Ele não tá tão escandaloso como o PBC. Mas a gente vai mexer ainda mais pra frente aí no volume. Tipo, em alguns meses, né? O ônibus vai ficar pronto. Não é assim de uma hora pra outra. Esse busão aqui basicamente tá aí desde dezembro até agora. Então, né? Tem o quê? Um mês e um pouquinho de vida só. Naturalmente, muita peça do interior é compartilhada com os meus projetos. Mas ao mesmo tempo, cada projeto é único. Enfim, se você é um colaborador, você já deve ter recebido aí no seu e-mail o link de download. Se você não recebeu, me manda um e-mail cobrando, beleza? Você tem meu e-mail. Se você é um colaborador, certo? Me manda um e-mail cobrando. Que eu envio provavelmente amanhã de manhã, né? Afinal, também merece dormir e descansar um pouquinho. Tem alguns e-mails sempre do Hotmail, normalmente, que falha. O e-mail não chega. Eu não sei por quê. Então, pra essas pessoas que eventualmente não receberem, não é que eu não mandei ou que eu esqueci. Porque, sei lá, o e-mail foi de alguma forma entendido como spam pelo Hotmail. É um modelo de ônibus que eu gosto muito. Então, eu quero me dedicar bastante também pra ele. Eu vou fazer o melhor possível. Espero que fique melhor do que o Mondego. As janelas ainda não estão animadas. Não tem animação pra chuva. Isso daí é nas próximas semanas, né? E tem uma outra novidade que eu quero comentar também. Agradecer aos colaboradores. A meta da placa de vídeo foi atingida. Então, assim, em alguns dias eu vou pegar a placa de vídeo. Eu não sei exatamente ainda que dia, né? Mas, tipo, umas duas semanas, mais ou menos, pelo menos. Eu tô estudando o modelo. Provavelmente eu vou pegar a GTX 1050 Ti. Ou a 1050. Tem uma diferença de mais ou menos uns 100 reais. Eu tô vendo o desempenho delas com o Blender. Pra ver aí se eu acho alguma coisa meio conclusiva. Ia pegar a 750 Ti. Mas essa da série 10, né? Um pouco mais nova. É um pouco bem mais nova, né? Dois anos, eu acho. Então, provavelmente eu vou pegar ela mesmo. Uma placa intermediária, se você considerar as basiconas. E uma placa de entrada no segmento mais pra games mesmo. E aí eu vou retomar também a programação diária do BRT Simulator. Tem uma outra novidade sobre ele. Mas eu vou falar num outro vídeo. Eu vou trabalhar bastante nele aí pelos próximos dias. Além dos ônibus promessivos. Basicamente trabalhar em tempo integral nesse mês. Pelo menos por 30, 40 dias. No BRT Simulator eu vou dar um progresso ali no sistema de tráfego aí dele. Preparando aí o caminho, né? Pra versão Alpha 2. Que eu quero mais ou menos ir lá pro meio do ano. Talvez saia um pouquinho antes. Talvez saia um pouquinho depois. Mas a minha data meio objetiva assim. É ter um Alpha dele legalzinho pro meio do ano. Com uma linha de uns 40 minutos mais ou menos. Meia hora, sabe? Em cada sentido. Enquanto o jogo não ficar pronto. Eu vou lançando o busão pra MSI. Daqui a pouquinho vem também o Scania. E o de Três Portas. Então é isso aí. Se você gosta dos meus projetos. Se você quer ver mais ônibus de São Paulo na MSI. E nos simuladores em geral. Você pode fazer lá um pagamento a partir de 15 reais. Um pouquinho mais se você puder. Porque 15 reais é uma merreca, né? Mas é o valor mínimo que eu coloquei. Pra várias pessoas poderem contribuir. Todo esse dinheiro vai ser usado aí em projetos 3D. Ou seja, vai vir mais ônibus. Vou dedicar mais tempo. São coisas que eu faço de graça. Por hobby. Por gostar muito. E depois quando eu estiver pronto. É lançado de graça pra todos. Mas com essa grana. Com esse patrocínio. Eu consigo dedicar mais tempo pros projetos. Ou seja, em vez de eu fazer outras coisas. Eu acabo dedicando mais tempo. Concentrando mais tempo nos modelos. Assim dá pra ser mais busão aí de São Paulo. Um tempo um pouco mais recorde, né? Lembrando que todos os meus mods pra MSI. São livres pra modificações. Livres pra uso. A versão que eu não faço. Outra pessoa pode pegar. E editar e refazer. Então nem tudo eu faço. Mas é livre pra modificações. Fico feliz de ver modificações dos meus ônibus. O objetivo era esse mesmo. Liberar mais mods aí pra galera. Então é isso aí. Eu vou nessa. Espero que vocês curtam. Qualquer crítica, sugestão, elogio. Pode mandar aí nos comentários. Eu sou muito aberto. Então assim. Eu não tenho problema com crítica. Se você viu alguma coisa que não gostou. Pode falar de boas. Algumas coisas eu vou resolver. Outras não. Existem algumas características que eu tô ligado e que não vou mexer tão cedo. Mas algumas eu vou mexer sim. Tipo o para-choque. O para-choque eu não mexi no PBC. Mas eu refiz o para-choque. Ficou bem melhor agora. Tem algumas coisas que não é tão simples assim. Mudar de uma hora pra outra. A frente do busão tá sendo alterada. Tá sendo alterada. No Millennium 2 de três portas. A frente vai ser outra. Vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que mais realista. Se ela der certo depois. Se a experiência for legal. Aí eu vou usar ela nesse daqui. Mas por enquanto esse beta vem com essa frente mesmo. Aqui não tá tão ruim. Mas perto dos outros Millennium 2 que tem aí pro GTA. Eu acho que tá legalzinho, né? Então é isso aí. Quero agradecer aqui ao Bruno. Eu não vou tentar falar seu sobrenome, Bruno. Porque eu acho que eu vou me travar de novo. Eu já tentei em outro vídeo. Eu acabei não postando aqui. Será que eu falei o nome errado? Enfim, valeu aí Bruno pelas skins. Ele é um colaborador que fez as skins pro projeto. E ficaram muito legais. Gostei mesmo. Ele pega as fotos no ônibus Brasil lá. E tenta fazer a skin o mais próximo do real possível. Colocando os logotipos na posição certa e tal. Então dá um trabalho considerável. Não é simplesmente copiar e colar e mudar a cor. Ele analisa foto por foto pra fazer as skins. Então valeu aí Bruno pelo trampo nas skins. É isso aí galera. Eu vou nessa então. Logo logo mais algumas informações sobre meus projetos. Millennium 2. Várias versões de Millennium 2. DRT Simulator é claro. Nesse ano o game deve ter um avanço significante. Principalmente na parte do tráfego. Que é uma peça fundamental do jogo. E mais mods pro MSI. Eventualmente se eu não converter mods mais pra frente. Talvez eu vou dar um tempo de MSI. Mas eu vou liberar os modelos pra que outras pessoas convertam. Pro MSI todos os meus modelos são ou serão grátis. Então se você não quer pagar agora. Se você não tem dinheiro. Não pode pagar os 15 reais pelo menos. Ou 20, 30. Enfim. Você não pode ser um colaborador. Apenas espere. Espere um tempo. Que daqui a uns meses o busão vai ser liberado pra todo mundo. Pessoal que conhece sabe que eu não enrolo. O PBC foi assim. O Mondego foi assim. Tudo que eu prometi até agora eu entreguei. Então é isso aí. Vou nessa. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.